Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem eu vou te falar é Gabriel Fulino e vamos para mais um vídeo desse canal Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like e comenta o que você quiser Aí que nós estamos respondendo tudo, cuzão Bom, vamos lá então, seguindo aqui o personagem Showmu Eu dei uma boa upada na fada, agora a gente está aqui indo para a última fada, ok? Então já que a gente está aqui na última fada, o que a gente vai fazer aqui? Hoje eu vou estar mostrando para vocês, no caso, pegando a última fada, óbvio E também, a gente mostrando algumas skins de fada que eu tenho aqui, tá? Bom, a gente tem uma quantidade considerável aqui desse item aqui Então a gente não vai precisar se preocupar com, sei lá, que vai faltar alguma coisa e tal Eu acho que não vai faltar não Vamos arrastar para cá E a gente, de repente, acha uma fada maneira que combine com o nosso personagem Estou arrastando tudo para cá, nem sei se vai precisar disso tudo Mais Deixa eu dar um ordenar aqui Pronto Deixa eu dar outro ordenar aqui Deixa eu ver onde estão os pacotes Pote Essência Acho que eu guardei dentro do baú Eu botei o baú para organizar, agora vai demorar até Ah não, já foi Tá Não, ele está aqui mesmo Eu que não estou vendo Ah, está aqui, ó Opa Listal de eleição pixel Pixel normal Nossa, não é um bagulho não Eu estou mostrando Esse aqui está aqui Eu me perdi legal aqui, peraí Deixa eu ver se tem onde é que está aqui Supremo Pixel supremo Ah, está aqui, ó E aí, caralho É esse aqui Deixa eu fechar isso aqui Vamos lá A gente já vai usar o que já tem O interessante dessa última fada aqui Que ela não gasta Essência de cristal, tá Vocês podem talpando de boa Sem precisar ficar usando Essência de cristal Porque É suave Eu, 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 eu Eu acho que vai ser o suficiente Vamos lá, né Não, vai ser sim Esse par já até foi Pronto Fizemos aqui Nossa última fada Vamos ver como é que ela é Ó, bonitona Rapaz, bonitona Meio gigante, né Mas fazer o que? Deixa eu ver quanto que sobrou ainda Sobrou até bastante ainda De buenas Agora Vamos abrir As opções de fada Que nós temos aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro Não 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 Caveira Caveira Marantino Marantino Não Acho que não tem nada aqui dentro Não Não tem problema não Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Isso aqui também Não fica a asa Tá, vamos lá então Aqui é a asa Aqui é a skin de fada Outra skin de fada Asa E asa Eu jurava que eu tinha mais Mais de boa Se é só isso É só isso Vamos ver as fadas que nós temos aqui E vamos decidir qual que a gente vai usar Tem essa aqui Caraca Essa é bonitona Olha a mulherzona Ó Mó peitão Rapaz Ó Aqui temos O imperador sagrado Ó Que é mais simplesinha Não Eu quero essa aqui Eu quero aqui dar lag Aqui dar lag Essa aqui Ó Bonitona Rapaz Quanto é que a gente tá de ataque? Quase 35kk Olha Bonitona Agora a gente vai upar lá pro nível 90 Nossa Só de canto Ó Então vamos fazer o seguinte O dedo de Deus já tá aqui já Eu faço assim ó Boto o dedo de Deus aqui Opa Pera aí Mas ainda não Entra Pô Cadê? Vou arrastar As poções de fada Pra cá E vamos upar Eu largo o dedo de Deus aqui Clicando E vou lá Nossa Isso é chato Mas fazer o que? Tem que upar né? Enquanto isso a gente vai trocando ideia Bom gente Vocês tão vendo aí Que eu tô gravando uma opção de vídeo aí pro canal Pô cara Dá essa moral pra gente Se inscreve Entendeu? Nossa meta aí É de 1300 inscritos A gente começar a fazer live Entendeu? E com as lives aí Talvez venham sorteios Ou com premiação Vai vir uma parada maneira aí Então Vou dar essa moral pra gente Que é sucesso De repente eu venho a gravar alguns PVP aí Quando tiver PVP no meu servidor Então se vocês querem PVP aí A gente tenta dar um jeito aí Conversa com o pessoal aqui E a gente parte com os PVP Sabe por? Mas como eu já disse em outros vídeos PVP não é muito o meu forte Tá? Conselho que vocês querem ver um PVP de qualidade Vai ver o canal do Burdock Ou o canal do Elias Que são os caras mais focados em PVP Fazer mais tutorial Vídeozinho assim Upando o personagem Que é mais a minha praia Entendeu? E a pedido de muitos aí Muita gente me pediu mesmo Eu tô com dois planos aí pra frente Depois que a gente pegar 1300 inscritos Um deles É começar a gravar as de cristal 1 Tá? E trazer a opção Da gente fazer um personagem totalmente free Tá? Sem ajuda de ninguém Só fazendo os eventos mesmo Que o jogo proporciona É mais trabalhoso? É pra caramba Não é muito chato Tem muito evento free Que acaba sendo muito bom Só que você acaba tendo que se dedicar Sei lá Muitas horas do seu dia Pra Pra melhorar o seu personagem Entendeu? Então é uma parada mais Me engarra mesmo Na raça Não sei se eu tenho tanto Essa raça assim Mas É uns planos que eu tenho aí Pro futuro Então se vocês querem Que eu Querem que eu coloque esse plano Logo em prática Ajuda aí o canal Ajuda aí o canal Chegar a 1300 inscritos Que aí é sucesso Ok? Já tá nível 34 E sobre as lives Eu tô vendo um jeito de desbugar o meu OBS O OBS tá com erro muito louco Porque no meio da live Fica tudo preto Então se vocês tiverem alguma dica aí pra dar Como melhorar esse Arrumar esse bug Já procurei na internet Os caras falam uma coisa Eu faço E não dá tão certo Então se vocês tiverem algum plano aí Alguma ideia do que possa estar acontecendo isso Me avisem aí Que a gente tenta consertar Rápido o Discord Troca uma ideia Lembrando que a gente também Se vocês quiserem trocar ideias comigo assim No dia a dia Aqui na descrição De todos os vídeos na verdade Tem o grupo do WhatsApp E tem o grupo do Discord Entendeu? Então corre lá Sempre que tiver vídeo novo Ou tiver alguma campanha nova Alguma coisa nova Eu vou estar postando primeiro No Discord e no WhatsApp Ok? Então Fiquem ligados aí Nos dois grupos Que vocês vão ficar por dentro De todo o conteúdo do canal Que vai estar saindo Ok? Sucesso? Sucesso Vamos lá Olha a parte mais chata O 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 São só umas 30 Ai ai É um trabalho Pupar falha é chato pra cacete Mas pensa assim É uma parada uma vez só que você vai fazer Depois você não vai fazer mais A não ser que venha uma Sei lá Eu praticamente assim No meu outro charme O meu personagem Ele já tá praticamente full Entendeu Volta botar ele E te level 3000 Mas isso aí é um bagulho Que é extremamente chato O restante dos sistemas Tá parcialmente full Acho que Aquele de gema dimensional Ainda não tá full não Tem que botar item lá dentro Tá colocando algumas paradas pra mim ainda Mas você acaba Pelo menos no meu caso aqui Como não tem PVP no servidor Eu acabo me divertindo mais Sei lá Fazendo skin No personagem E tal Entendeu Modificando as fadas Vendo qual combinação Fica mais legal Então É uma das coisas que eu acabo me divertindo Dentro do jogo Fazendo essas coisas Vamos lá Tá quase agora Quase lá Finalizando Último up Pronto Vamos lá Fechar aqui Vamos ver como é que o personagem tá agora Fechou 35kk 30kk de defesa 212kk de HP E a gente tá Supimpa no bagulho Isso aí Supimpa Bom gente É isso que eu queria mostrar pra vocês Personagem bonitão aí com a fada Fada bonitona Feituda Ok Não sei se é um É bem uma fadinha mesmo Tem uma Bem bonitinha Ok Bom gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal Deixar aquele like E compartilhar As redes sociais Valeu galerinha Partiu Fudo